Estamos começando mais um Arena Certa, Leja na TV. Show, show de festival na Arena Sertaneja com Batista Alencar. Aqui vai começar. Show, show, show de festival na Arena Sertaneja com Batista Alencar. As gatinhas estão aqui, nós vamos dançar. Show. Junto com a galera, nós vamos agitar. Arena Sertaneja é explosão com Batista Alencar na sua televisão. Aqui vai começar. Show, show, show de festival na Arena Sertaneja com Batista Alencar. Arena Sertaneja com Batista Alencar. Aqui vai começar. Show, show, show de festival na Arena Sertaneja. Alô, meu Brasil! Está no ar o nosso Arena Sertaneja na TV pra todo o Brasil. É, o programa mais apaixonado da TV brasileira está no ar. São 12 anos de Arena Sertaneja na TV. E eu fico feliz, cada ano que passa, novos artistas vêm se apresentar, mostrar o seu trabalho. E afinal de conto, o Arena Sertaneja foi criado esse espaço pra você que é cantor, mostrar o seu trabalho para o Brasil inteiro. Obrigado mais uma vez a todos os parceiros, a Godem Prime, meu muito obrigado. Manda aqui um abraço pra toda a direção da Vivax TV, doutor Luciano, meu amigo Márcio. Toda a direção da Vivax TV, onde o Arena Sertaneja na TV passa toda semana, todos os sábados e às quartas-feiras. Meu mundo, obrigado doutor Luciano, toda a direção da Vivax TV. Alô, meu amigo Márcio, aquele abraço, alô Brasil, vamos embora porque o Arena Sertaneja já tá começando. E tem gente boa pra cantar, DJ Binho, ele está de volta ao Arena Sertaneja na TV. Vem pra cá, Luiz Pedro! Vem pra cá, Luiz Pedro! Eu vou pra te amar, mas você nunca tá afim, vem sendo uma desculpa, todo dia é assim. Se já não me ama, é melhor que eu te esqueça, não quero mais ouvir você falar. Tô com dor de cabeça, joguei a toalha, essa luta eu perdi, pode ir embora, tá bem longe daqui. Sai da minha vida, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito. Arruma tua mala, pega o peito e vai. Joguei a toalha, essa luta eu perdi, pode ir embora, tá bem longe daqui. Sai da minha vida, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito. Arruma tua mala, pega o peito e vai. Joguei a toalha, essa luta eu perdi, pode ir embora, tá bem longe daqui. Sai da minha vida, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito. Arruma tua mala, pega o peito e vai. Joguei a toalha, essa luta eu perdi, pode ir embora, tá bem longe daqui. Joguei a toalha, essa luta eu perdi, pode ir embora, tá bem longe daqui. Sai da minha vida, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito, sai do meu peito. Arruma tua mala, pega o peito e vai. Arruma tua mala, pega o peito e vai. Arruma tua mala, pega o peito e vai. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô querendo balançar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô botando pra adorar. Lá na capela, no roçado de algodão, montado em meu alasão, vou correndo te encontrar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô querendo balançar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô botando pra adorar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô querendo balançar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô botando pra adorar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, me dá o coco, me dá o coco, eu tô botando pra adorar. No balanço dessa rede, eu quero cair no chão, montado em meu alasão, vou correndo te encontrar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô querendo balançar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô botando pra adorar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, me dá o coco, eu tô querendo balançar. Lá na capela, no roçado de algodão, montado em meu alasão, vou correndo te encontrar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô querendo balançar. Me dá o coco, lourinha me dá o coco, me dá o coco, me dá o coco, eu tô botando pra adorar. Me dá o coco, morena me dá o coco, me dá o coco, eu tô querendo balançar. Me dá o coco, lourinha me dá o coco, me dá o coco, eu tô botando pra adorar. Me dá o coco, morena, me dá o coco Me dá o coco, eu tô querendo balançar Me dá o coco Esse é meu amigo Luiz Pedro, me dá o coco, que bom Pode aplaudir que ele gosta Ah, com certeza Tudo bem, Luiz? Graças a Deus, Batista Vamos rever você de novo no Arena certa vez na TV Chegue mais perto Não, tem que ficar, o diretor falou que a distância é essa Mais pra lá um pouquinho Então eu vou ficar mais perto de você O diretor sumiu, sumiu O diretor sumiu, então é nós que mandamos agora Vamos embora nós dois Batista, é um grande prazer Prazer é meu Seu programa mais uma vez Você tem, não minta, você tem me assistido na sua casa? Eu assisto sábado e domingo Viu, Ivan Bananino? Tem mais alguns dias? Tem, tem, eu não digo, mas nem falo Tem uns programas aí que o povo fala que tá passando Mas nós não sabemos onde é que tá passando, entendeu? Eu não sei onde é que tá passando Mas o meu, o cara grava e eu falo, assista aí Às 18 horas do sábado, às 18 horas do domingo E se bobear, passa meia noite aí Também Muito bom receber você no Arena certa vez Com essa alegria Obrigado, Batista Eu quero que você fale, você tem um programa Expressão? É, eu quero agradecer a você mais uma vez A todos os amigos aqui presentes, os artistas Nosso programa Expressão Brasil Derramando Sucesso Todas as sextas Das 16 às 17 horas Falando lá do Batista Arena sertaneja De todos os amigos Os amigos que prestigiam a gente A gente também retribui, não é isso, Batista? Eu queria que você, você tem uma rádio Você quer receber essa música do Luiz Pedro Vai ligar agora no WhatsApp dele 011? Me dá o pouco 999-4377-16 Obrigado Sucesso, sempre sucesso Obrigado, Batista É, DJ, vamos embora Porque tá mais baixo que temperatura no Rio Grande do Sul, viu? Vamos embora que ele está de volta, meu amigo Vem pra cá, Flávio Mato Eu sou do tempo Que eu ia na venda com o real Trazia um saco de pão E pelo caminho encontrava as pessoas Dava bom dia, eles respondiam Bom dia Cidadão Eu sou do tempo Que professor era mestre respeitado E tinha valor Eu sou do tempo Que o olhar de um pai era suficiente Pro filho entender e dizer Pensa assim, senhor Eu sou do tempo Que a Bíblia Sagrada narrou a história É de um Messias que veio na terra Derramou seu sangue E as doenças curou Eu sou do tempo Que ter alegria Fartura na mesa No almoço de domingo Na casa de vovô E hoje os pais estão lotando asilo Porque na casa dos filhos Não tem serventia Nem mesmo valor Hoje tem pai Hoje tem pai matando os filhos Filho matando seus pais Por ausência de amor Eu sou do tempo Que a Bíblia Sagrada narrou a história De um Messias que veio na terra E derramou seu sangue E as doenças curou E as doenças curou Hoje os pais estão lotando asilo Porque na casa dos filhos Não tem serventia E nem mesmo valor Hoje tem pai Matando os filhos Filhos matando seus pais Por ausência de amor Eu sou do tempo Do tempo Do criador 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 Fui a visita Do meu amigo Canhedo Na cidade de Vinhedo De tanto me convidar Sua esposa Dona Rosa Elegante Traços fino e provocante Me convidou pra almoçar Esse sujeito Ficou rico e arrogante Dinheiro juntou bastante Que nem dá pra contar O papo dele é caminhonete Equipada Peneuzão e talalaga Pros vizinhos ostentar O seu vizinho é um sujeito maneiro Ricardo o engenheiro E o seu hobby é pedalar Com sua bike rosa Ele é bom de prosa E a vizinha Dona Rosa Eu vi ele chavecar Você fica aí Lavando o carro E pulindo roda Sua esposa Dona Rosa Tá doida Pra namorar E o seu vizinho Ricardo o engenheiro E o seu vizinho Sua esposa Dona Rosa Ele vai faturar Falei Você fica aí Lavando o carro E pulindo roda Sua esposa Dona Rosa Tá doida Pra namorar E o seu vizinho Ricardo da bike rosa Sua esposa Dona Rosa Ele vai faturar Fui à visita Do meu amigo Ranhedo Na cidade de Vinhedo De tanto me convidar Sua esposa Dona Rosa E a rosa Elegante Traços Fino E provocante Me convidou Pra almoçar Esse sujeito Ficou rico E arrogante Dinheiro Juntou Bastante Que nem Dá pra contar O papo dele É caminhonete Equipada Peneuzão E talalaga Pros vizinho Ostentar O seu vizinho É um sujeito Maneiro Ricardo O engenheiro E o seu hobby É pedalar Com sua bike rosa Ele é bom de prosa E a vizinha Dona Rosa Eu vi ele Xavecar Você fica aí Amando o carro E pulindo roda Sua esposa Dona Rosa Tá doida Pra namorar E o seu vizinho Ricardo Da bike rosa Sua esposa Dona Rosa Ele vai faturar Juntou Ai E o seu vizinho Ricardo da Bike Rosa Sua esposa Dona Rosa Ele vai faturar Este é meu amigo Flávio Matos, que bom receber você Tudo bom, Flávio? Que bom, graças a Deus Estamos aí mais uma vez Estamos aí mais uma vez Divulgando as modas Moda nova, lançamento Essas duas músicas são novas Ela saiu este mês Já está tocando em várias rádios do país E lá nos Estados Unidos Ela está pipocando em três rádios Lá em Boston, graças a Deus A BR tocou bem também, né? A 116 não para É o carro-chefe do Flávio Matos O seu trabalho, né? Graças a Deus E eu queria que você falasse Um radialista que quer receber essa moda Você está aí na sua rádio Gostou dessa moda Quer receber? Vai falar 019? É isso aí, galera Essas duas músicas aí Para quem gostou Elas estão nas plataformas Mas pode estar pedindo No telefone No 199 7129 9123 Instagram Flávio Matos Ponto Almeida E as redes sociais É Flávio Matos Você acha facinho aí? Obrigado mais uma vez Eu te agradeço Com o nosso Arena Sertandes Mais uma vez Flávio Matos No Arena Sertandes Obrigado Na TV Aê Simbora, galera Vem pra Vaneira Com todo o Sertandes Eita, meus amigos A Arena Sertandes Está gostoso Mas eu já cheguei Para falar de uma empresa Que eu gosto de falar Eu cheguei Para falar da Godin Prime Meus amigos Você não conhece Os produtos da Godin Prime Olha, a Godin Prime Tem uma linha de produto Que você precisa conhecer Amendoim Sabe aquele amendoim Torratinho Castanha de caju Castanha do Pará Nozes Pistache Toda essa linha Você encontra na Godin Prime Por isso Se você tem um supermercado Você não tem os produtos Da Godin Prime Você está perdendo o negócio Está passando aqui O site da Godin Prime Você vai entrar em contato Através desse site Que está passando aqui Através desse telefone E vai ter na sua loja No seu supermercado Os produtos da Godin Prime Eu falei Godin Prime Esta eu garanto Onde estão os vídeos Da sua empresa? Na sua produtora Você conta com um time Especialista Em produção audiovisual Com equipamentos de ponta E estrutura ideal Para criar melhor conteúdo Para o seu negócio Com o portfólio recheado A sua produtora Trabalha com todos os tipos De soluções audiovisuais Comerciais Vídeos institucionais Programas independente Podcast Talk show Gravação em estúdio Ou externa E até mesmo lives Na sua produtora Tiramos seu projeto do papel E realizamos todas as etapas Desde o planejamento E o roteiro Até a edição final Comunique seu negócio ao mundo Entre em contato No nosso WhatsApp 11975917042 Em nossas redes sociais Arroba Sua produtora Oficial A solução do seu negócio Está na sua produtora Vamos gravar? Gente boa No Arena Sertaneja Na TV Pela primeira vez Está vindo mostrar o seu trabalho Modas boas Bem gravadas Modas apaixonadas Vem pra cá Alain Ribeiro E Norbertinho A paixão Ontem à noite Eu passei Na sua casa Sozinho estava Com vestido Transparente Me abraçou Me abraçou Sussurrou No meu ouvido Que eu sou Seu preferido Que há tempo Vivia carente Me seduziu Me levando Para o quarto Eu fiquei Maravilhado Maravilhado Com essa flor Seus lábios molhados Imploravam Maravilhado Foi Seus lábios molhados Imploravam Imploravam Foi 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 bom demais Ela pediu Pra voltar Foi 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 bom Ela pediu Pra voltar Maravilhado É bom É bom Bom, bom, bom Ficar já na moda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Adoro Adoro namorar Curtir Sou bom de papo Meu negócio é enrolar Sem essa de juntar trapo Eu quero é ficar Casar de maneira alguma Se o trem fosse bom Não precisava testemunha Namorar É bom Bom, bom Ficar já na moda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Namorar É bom Bom, bom Ficar já na moda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Namorar É bom Bom, bom Ficar já na moda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Namorar É bom Bom, bom Ficar já na moda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Conheço muitos casais Que se casam e se separam Voltar pra casa dos pais Liberdade é coisa rara Eu quero é viver sozinho Pra que arrumarem isso Estou de agência lotada Mas nada de compromisso Namorar É bom Bom, bom Ficar já na moda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Isso me incomoda Namorar É bom Bom, bom Ficar já na moda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Casamento Não, não, não Isso me incomoda Não, 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 não Isso me incomoda Não, 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 não Isso me incomoda Tá blocando uma namorada Tá blocando uma namorada Tá blocando uma namorada Deixa eu falar Fala pra esse rapaz aqui Olha, pense bem Não, rapaz Música apaixonada DJ Pelo amor de Deus Não, 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 não Eu preciso casar o homem DJ Ó, você que tá em casa aí Você tá assistindo Arena Certa Neja na TV Você tá solteira Você tem mais de 25 anos Mais de 25 tá bom, né? Mais ou menos? O Robertinho quer uma mais nova Mais nova? Que isso Tá bom Mais nova? Mais nova Tá bom Conseguiu DJ uma música? Ah, esse é o nosso Arena Certa Neja na TV Vem pra cá Essa é a hora do amor Pense dois homens apaixonados Esse aqui tá com a fazenda Com mais de mil boi Entendeu? Esse outro aqui tá com a fábrica de sapato Entendeu? Mais de 200 funcionários Dinheiro tudo bom Aqui você que é mulher Você que está aí À procura de um casamento Roseli, olha a chance, Roseli Dois solteiros, Roseli Dois solteiros Um fazendeiro E um fabricante de sapato Com o dinheiro todo guardado Diz que tá pronto pra ir pro Caribe Aumenta o som, DJ É isso aí Então, se você está procurando O telefone vai passar agora O contratante vai comprar o show E você pode arrumar o namorado Vamos falar Você que quer ouvir essas modas Você que quer receber na rádio essas modas Você que quer namorar com eles Vai ligar pra onde? 019? 971-17-56-57 Leva nosso show em toda a sua cidade Norbertinho Veja bem Redes sociais É tudo com o Alam 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 É, tá no Instagram Lá em Ribeiro no Albertinho As plataformas saindo Da toda pela diretora OBC Então, a gente está em todas as mídias Graças a Deus Queremos agradecer a Deus Nosso Pai Eterno Pai Filho Espírito Santo Está dando essa oportunidade A gente está no seu programa Mais uma vez Eu queria agradecer a vocês Por estar aqui Mas eu queria Eu vou ali agradar o meu patrão Entendeu? Mas é rápido Vocês não saiam daí Porque eles vão cantar mais um Vamos cantar aquela apaixonada O Ninho? Vamos, vamos, vamos Vamos? Vamos Canta! Meus amigos Alam Ribeiro e Nobertinho O Ninho eu vou Mas eu volto Não saia daí Pois apaixonado do que no Vamos lá Pode sair por aí Dizendo que não me ama Que nada sente por mim Mas o coração não se engana Chega o silêncio da noite Sozinha em sua cama Abraça o meu travesseiro E no desespero O meu nome chama Ao lado do telefone Passa a noite acordada Sem o calor desse homem A vida não vale nada Sente que está Sente que está me perdendo Por isso está insegura Sabe que a minha dor É com outro amor Que se cura Fala pra suas amigas Que me tirou Que me tirou do seu caminho Que vai viver sua vida E eu que me vire sozinho Diz que sou seu dependente Não vivo sem seus carinhos Não sabe que eu posso voar E nunca mais voltar Pousar em outro ninho Ao lado do telefone Passa a noite acordada Sem o calor desse homem A vida não vale nada Sente que está me perdendo Por isso está insegura Sabe que a minha dor É com outro amor Que se cura Sabe que a minha dor É com outro amor Que se cura Eita, meus amigos A arena sertaneja está gostoso Mas eu já cheguei para falar De uma empresa que eu gosto de falar Eu cheguei para falar Da Godin Prime Meus amigos Você não conhece os produtos Da Godin Prime Olha, a Godin Prime Tem uma linha de produto Que você precisa conhecer Amendoim Sabe aquele amendoim Torratinho Castanha de caju Castanha do Pará Nozes Pistache Toda essa linha Você encontra na Godin Prime Por isso Se você tem um supermercado Você não tem os produtos Da Godin Prime Você está perdendo o negócio Está passando aqui O site da Godin Prime Você vai entrar em contato Através desse site Que está passando aqui Através desse telefone E vai ter na sua loja No seu supermercado Os produtos da Godin Prime Eu falei Godin Prime Esta eu garanto Você que está aí assistindo Arena Sertaneja na TV Hoje eu tenho uma dica Super especial para você Hoje eu estou aqui Na Autoescola Positiva Uma empresa com quase 40 anos No mercado Especializada na primeira habilitação Mudança de categoria Mas para falar mais Da Autoescola Positiva Eu estou aqui com a Silvia Tudo bem Silvia? Tudo bem Batista É um prazer estar aqui No seu programa Para falar um pouco Da nossa empresa Como você mesmo disse A Autoescola Positiva Atua quase 40 anos Do mercado Temos a melhor frota da região E atendemos todas as categorias Inclusive Temos carros adaptados Para portadores De qualquer deficiência física É importante falar para você Que está aí assim No Arena Sertaneja na TV Você não conhece A Autoescola Positiva Faça o acesso Fica aqui na Praça Marechal Vamos falar o endereço Silvia? Praça Marechal Deodoro Número 235 Silvia E o Disque CNH? Além de nos achar Em todas as redes sociais Atendemos no telefone 1136-62-2956 Por isso meu amigo Você que está em casa Faça como eu Venha na Autoescola Positiva E saia habilitado Autoescola com rapidez e segurança Só auto na Autoescola Positiva Tá pensando o que? Você está achando que eu sou chiclete Achei que agora e depois esquece Tu não me merece E mais o jogo virou O rei tem essa situação E eu mando escolher a farro paredão É meu amigo Foi mais rápido que eu sei imaginar Porque estamos de volta Com o nosso Arena Certa Neja na TV Porque tem muita gente boa pra cantar Ele está de volta Depois de três meses Sem cantar no Arena Certa Neja na TV Vem pra cá A irreverência de Ivão Bananeiro Toda molhadinha Toda molhadinha Quando eu olhei pra ela Estava toda molhadinha Toda molhadinha Toda molhadinha Quando eu olhei pra ela Estava toda molhadinha Mais uma Toda molhadinha Do Ivão Bananeiro Ivão Bananeiro Fui convidado pra ir a uma festa E no domingo de tardezinha Lá conheci uma menina linda Me convidei lá para dançar Ela me respondeu que não Porque estava toda ceguinha Elegante e perfumada E de suor não queria se molhar Eu a ela não falo em nada Eu deixei ela passar Quando ela passou por mim Eu olhei pra ela Estava toda molhadinha Toda molhadinha Toda molhadinha Quando eu olhei pra ela Estava toda molhadinha Toda molhadinha Toda molhadinha Quando eu olhei pra ela Estava toda molhadinha Toda molhadinha Toda molhadinha Quando eu olhei pra ela Estava toda molhadinha Toda molhadinha Toda molhadinha Quando eu olhei pra ela, estava toda molhadinha Essa é pra toda a galera que curta o nosso trabalho Do irmão Parabéns, toda molhadinha Ela mentiu pra mim Quando falou que estava sequinha De longe eu não avistei E ela estava molhadinha Quando ela passou por mim Foi aí que eu percebi Quando eu olhei pra ela, estava toda molhadinha Toda molhadinha, toda molhadinha Quando eu olhei pra ela, estava toda molhadinha Toda molhadinha, toda molhadinha Quando eu olhei pra ela, estava toda molhadinha Toda molhadinha, toda molhadinha Quando eu olhei pra ela, estava toda molhadinha Toda molhadinha, toda molhadinha Quando eu olhei pra ela, estava toda molhadinha Bebê, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Essa velha é pra você, meu bebê Chupa na volta, moleque Chupa no cavanhaque, que ela gosta Você é tudo o que eu sonhei pra mim Você é o amor que eu quero ter Foi muito bom ter te conhecido Foi bom demais te conhecer Você é tudo o que eu sonhei pra mim Você é o amor que eu quero ter Foi muito bom ter te conhecido Foi bom demais te conhecer Bebê, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Não, não diga que acabou Esse seu amor Que você dedicou a mim Só, só, só me imagina Começo a chorar Dói demais, meu coração Cante comigo, bebê Bebê, meu bebê Te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Não, não diga que acabou Não, não diga que acabou Esse seu amor Que você dedicou a mim Só, 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 só me imagina Começo a chorar Dói demais, meu coração Cante comigo, bebê Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Bebê, meu bebê Eu te amo demais, eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer, meu bebê Segura que o bebê chegou, o bebê voltou Tudo bem, tudo bem Que bom receber você Com essa irreverência do bebê, né Prazer é todo meu estar aqui, Batista, hoje Obrigado aí por esse convite maravilhoso Você é sempre bem-vindo Por essa plateia linda que você tem aqui, viu Obrigado Graças a Deus Pra teca, dá um grito aí, dá as palmas Um abraço a todos vocês aí Você cantou a primeira foi toda molhadinha Toda molhadinha E agora a segunda Você parece, você parece que tá toda molhadinha Tá calor, né Ah tá, você sempre fica molhadinha, né Quando tá muito calor, se não ligar o ar você fica toda molhadinha, né Isso, eu vou mandar ligar o ar pra você não ficar toda molhadinha, tá bom Obrigado pela presença, entendeu São 10 anos que você me acompanha, né Muito obrigado pela sua presença, viu E elas dançam bem, né Dança bem Você já me acompanha há quase um ano já, né Tá toda molhadinha, né Ai que maravilha, tá toda molhadinha Ligue o ar, pelo amor de Deus Que ela tá toda molhadinha, Ivan Bandeira Obrigado, viu Renatinha E a segunda música foi o Meu Bebê Meu Bebê Mais uma vez, eu queria que você deixasse O bom é isso, que aquela toda molhadinha que eu cantei A primeira música Isso Ela tá com mais de 500 mil visualizações Graças a Deus Graças a Deus no YouTube Tá cada dia a dia crescendo mais Você que tem uma rádio aí, você quer receber as bodas do Ivan Bananeiro Só ligar 011 977-555-156 977-555-156 Ó, mais uma vez eu queria agradecer você pela presença, viu Obrigado, eu quero agradecer, Batista Mas, você que tá em casa aí, não sai daí não Porque o Ivan Bananeiro vai cantar mais Eu vou ali, mas eu volto já já Canta Ivan Bananeiro Vamos, Ivan Bananeiro Minha vovó é viciada em fumar Nem quando fumo ela quer pintar Mas quando eu chego ela já vai me chamando Pra cortar fumo de copo e no cachimbo colocar Por um descuido quebrei o cachimbo dela Só escutei a vovó gritar Meu filho, o que você fez? Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Bem morou, bem morou, bem morou Mas te achei Vou falar pra todo mundo que você quebrou O cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Minha vovó é viciada em fumar Nem quando fumo ela quer pintar Mas quando eu chego ela já vai me chamando Pra cortar fumo de cobre no cachimbo Colocar por um descuido quebrei o cachimbo dela Só escutei a vovó gritar Meu filho, o que você fez? Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Bem morou, bem morou, bem morou Mas te achei, vou falar pra todo mundo Que você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Minha vovó é viciada em fumar Bem quando fumo ela quer pintar Mas quando eu chego ela já vai me chamando Pra cortar fumo de cobre no cachimbo colocar Por um descuido quebrei o cachimbo dela Só escutei a vovó gritar Meu filho o que você fez Você quebrou o cachimbo da vovó Bem morou, bem morou, bem morou Mas te achei, vou falar pra todo mundo Que você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou, o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Quebrou, quebrou o cachimbo da vovó Você quebrou o cachimbo da vovó Ei, o Arena Sesta Ney já tá gostoso Mas a gente já cheguei Porque a Vanessa está aqui pra falar Dessa empresa maravilhosa É isso mesmo Batista Você aí que está em casa Preste atenção na Golden Prime A Golden Prime possui uma linha de grãos Incrível, gente Essa linha não tem gordura Isso mesmo, você vai poder comer Castanha, amêndoa, amendoim Pistache, nozes Frutas secas e outros grãos Sem se preocupar em engordar Sem se preocupar em fazer mal à sua saúde Então você que tem supermercado Tem o empório Essa é a melhor opção pra você vender muito Não é mesmo Batista? Exatamente, você que tem um empório Você que tem um supermercado Você não tem a linha Golden Prime Tá perdendo negócio Então tá passando o site aqui na sua tela Você vai entrar em contato pelo telefone Tá passando aqui E vai ter no seu supermercado O seu empório A Golden Prime, né? Isso mesmo GoldenPrime.com.br Entre em contato agora A nossa maior missão é a qualidade e o compromisso Golden Prime Você sabe que precisa começar a investir em vídeos A sua produtora é a parceria ideal pra fazer esses projetos acontecerem Trabalhamos com vídeos institucionais Redes sociais, animados, lives, comerciais e programas de TV Contamos com equipamento de ponta e profissionais especializados Venha conhecer o nosso portfólio e vamos conversar sobre as suas possibilidades Você tem uma ideia? A sua produtora transforma em vídeo É, meus amigos, estamos de volta com o nosso Arena Sertaneja na TV Porque aqui é um atrás do outro, né? Um cantor, presta atenção Mais uma vez, agradecer ao nosso amigo Itamar da Golden Prime Muito obrigado pelo carinho com o nosso Arena Sertaneja na TV Agradecer ao doutor Luciano da Vivax Muito obrigado a toda a direção da Vivax Vambora que ele chegou Mais apaixonado do que nunca está de volta Lançamento no Arena Sertaneja na TV Vem pra cá, Nico Melodia Oh, paixão! Te conheci numa festa de vaqueiro Falei de mim e fui muito verdadeiro Nada escondido Nada escondido Por não gostar de tão feito Deixei bem claro Que sou o nosso jeito Falou de si Reclamou tanto da vida Ego magoado Coração frágil e sofrido Seu ex-amor Foi metade e não inteiro Já seu amor Foi sincero e verdadeiro Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei E feliz agora eu sou Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei Me apaixonei E feliz agora eu sou Quase caindo Seu amor me aparou Pois seu amor Seu amor é para a dor Curou a dor E doia o dia inteiro Agora eu sou Feliz um novo vaqueiro Seu ex-amor Foi metade e não inteiro Já seu amor Foi sincero e verdadeiro Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei E feliz agora eu sou Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei E feliz agora eu sou Falou que sei Reclamou tanto da vida Ego magoado, coração frágil e sofrido Seu ex-amor foi metade não inteiro Já seu amor foi sincero e verdadeiro Quase caindo, seu amor me aparou Pois seu amor, seu amor é a parador Urou a dor, que doria o dia inteiro Agora eu sou feliz ou louco vaqueiro Seu ex-amor foi metade não inteiro Já seu amor foi sincero e verdadeiro Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei e feliz agora eu sou Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei e feliz agora eu sou Oh 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 Eu já bebi demais Não adianto nada Estou sempre sofrendo Pela mulher amada Nem uísque nem cerveja Tira meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Vou aprender que a loucura Que a bebida não dura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Não posso mais viver A minha vida assim Bebendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela não gosta de rir Nem uísque nem cerveja Tirar meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que a loucura Que a bebida não dura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Vou parar de beber Não posso mais viver A minha vida assim Bebendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela não gosta de mim Este é meu amigo Nico Melodia Que bom receber você Tudo bem? Tudo Já parou de beber? Ainda não Essa moda é boa Você acredita que agora há pouco Antes de entrar no palco Eu tomei dois goles de água E fui bom pra caramba Mais uma vez Queria agradecer a você Pelo carinho Que o nosso Arena Acerta Neige na TV Você falou pra mim No telefone Que eu tenho dois fãs Não Dois Dois que cobrou Dois que cobrou Os outros não cobraram Sim Os outros não cobraram nada Na Avenida João de Andrade Fala pra esse rapaz aqui Vou falar com ele aqui Olha João Agora não tem jeito Ele vai falar viu João e Antônio Personagem Ô Antônio Personagem Obrigado por assistir O nosso Arena Sertaneja Ele assiste nós aos domingos Na NGT E o João também E o João também João muito obrigado João esperando você Dê aqui um dia Um dia pra assistir a gravação Pra você ver o tanto Que o negócio é bom Você tem que vir aqui Com o Nick Melody uma hora Vou encostar Vou ficar longe de você É um bar Fica assim lotado Assistindo o seu programa Eu vou lá Eu vou lá Você me leva lá Pra conhecer eles Eu levo Ó João Vou conhecer vocês aí Viu Eu comigo não tem prosa não Posso mandar um alô especial aqui Por favor Ela está presente aqui Nessa festa maravilhosa Aqui 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 Leia Show Ela está presente A Leia A Leia A Leia está sempre me levando Para os programas Muito bom Leia Show O Louro também está presente Isso Tá bom O Louro Um abraço Olha Uma alô especial Pra Maria Cleusa Das redes de rádio Garça Branca E Everest Que toca Nick Melody Para todo o Brasil Você quer receber a música Nick Melody 011 973 70 77 18 973 70 77 18 Obrigado pela presença Valeu Batista Um abraço Sucesso meu irmão Nick Melody Sobe meu filho Lourinaldo da Castanha Roda O Arena Sertaneja Maurício Produção Está só começando O que? Acabou? Já acabou Mas foi rápido demais Agradecer mais uma vez A todo mundo que trabalhou Toda a produção Agradecer o Feijão de Corda Alô Valdir Coqueiro Toda a direção do Feijão de Corda Onde eu gravo o Arena Sertaneja Na TV E a gente volta Na próxima semana Se Deus quiser E ir lá de querer Porque afinal de contas Sem Deus não somos nada E eu sempre digo a mesma coisa Você que segue na mesma estrada Você vai chegar sempre no mesmo lugar Por isso se você quer caminhos diferentes Ande por caminhos diferentes Você chegará em lugares diferentes Tchau Brasil E eu volto na próxima semana Obrigado Simona Obrigado Renatinha Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena Criança